O que que cê veio cantar? Vinha MEDA NENHUMA Que música? É... o clima rome Sei que eu tô... Me queira isso Finis Meu coração sofreu calado Não, não Um dia aqui me disse Pão E o era só um almoço Feijão Parabéns pra Sua mãe As vezes eu me sinto tão Atrevida Eu tenho uma coisa importante Pra te falar Um carro com rádio ligado Eu lembro de você Rostoso na cena Europa Seu remolado é igual Uma Pizza Atrevida Ela usa saia porową